E aí, rapaziada do YouTube, mano, eu já tô de volta aqui no Elite Motovlog, rapaziada, e como eu disse pra vocês, ia trazer aí, depenando a XJ6 estilo, deixando ela solcando, se bem que ela já parece que tá solcando, né, rapaziada, ó, não tem escapamento, mano, eu acho que já tá solcando, bom, já já a gente vai ver lá, beleza, XJ é um brabo, vamos dar uma depenada nele, vamos tirar aí frente, trás, lado, vou tirar tudo aí, vamos deixar levinho, daqui ele já tem um pique natal na favela, tá ligado, que os baldão fica como. Vamos tirar essa rabeta, tirar a placa, aquele jeito, beleza? E, rapaziada, lembrando, mano, você que tá chegando agora no canal, mano, se inscreve aí, mano, ativa o sininho e deixa seu like no vídeo, que é muito importante fazer nesses três procedimentos, fechou? Já vamos dar um salve pra rapaziada, lembrando, mano, se esse vídeo tiver muito like, tiver mais de 300 likes nesse vídeo até tal hora, que vai até umas 5 horas, eu posto outro vídeo hoje, e se o próximo vídeo tiver bastante like também, eu posto outro vídeo hoje, beleza? Beleza? Então, mano, é uma sequência de vídeo bacana, tô de atestado, tô em casa, tô isolado aqui, que eu posso tá com coronavírus. Bom, botei tudo aqui no meu quarto PC, esses bagulho, fiz o teste hoje, vou esperar sair aí o resultado, né, daqui a três dias saiu o resultado, fiz lá no postinho aqui do lado. Bom, espero que não dê nada, né, rapaziada, mas eu, de qualquer jeito, tô 14 dias em casa. Então, vou trazer bastante vídeo pra vocês aí, beleza? Ó, pra quem não sabe aí de maltoca, temos a XJ agora, que veio na última atualização, né, temos aqui o bodezinho da 160, temos uma Lander 160 também, 150, não sei, não, essa aqui eu não sei, essa aqui eu não manjo, beleza? Temos aqui também a Roneteira, né, a Roneteira já deixou daquele jeito, ó, sem rabeta, sem retrovisor, só o cano, o bagulho tava como? Pesado. Hoje é a vez da XJ6, rapaziada, vamos selecionar ela aqui, beleza? Eu vou clicar em jogar e vou mandar um salve pra rapaziada que pediu aí nos últimos dias, pode ser? Deixa eu pegar aqui, ó, já tô aqui no PC, agora tá tudo, fica mais fácil, mano. Agora eu tenho tempo, né, rapaziada? Então bora tacar os videozinhos pra vocês aí, ó. Bom, um salve aí pro Hilário Gameplayer, tá comentando todos os vídeos, rapaziada, tamo junto, hein, moleque, mano? Continua assim, hein, mano? Bom, um salve aí também pro Júlio César, deixa eu ver um salve aí pro Gabriel Damias, que pô, Elias Miguel, deixa eu ver, um salve também pro Austin Magno, deixa eu ver, um salve aí pro André Games, deixa eu ver aqui, um salve aí pro Fabrício Gameplay24, tamo junto, moleque, comenta bastante nos vídeos também. Gustavo Oliveira, salve, moleque, mais um parceirão, tá presente em todos os vídeos. Deixa eu ver, um salve aí também pro Diego Cristino, é, Diogo Cristino. Deixa eu ver, um salve aí também pro Vitor Gameplayz, um salve aí pro Juninho YouTube, pro Lucas Eduardo, pro canal do Pedro, deixa eu ver, um salve também, cadê? Pro Eduardo Fernando, pro Silvo Nildes Fiveroa Barbosa, tamo junto, moleque, um salve também pro Android CLG, CLLG, né? Um salve aí também pro Edilson Ramos, deixa eu ver, um salve pro Felipe Games, deixa eu ver, mais um salve, um salve aí pro Guga2360. Tamo junto, rapaziada, se você quiser seu salve, é só comentar aí que logo mais eu vou estar mandando, fechou? Bom, vamos pegar aqui nossa xjotona, hoje eu tô falando certo, né, mano? Hoje eu não tô confundindo com a Hornet, já já eu começo, já já eu começo a falar errado, mano, é, não duvido. Bom, vamos lá colar ali na oficina ali, pra nós tá dando uma mexida nessa motoca aqui, mano. Tá bonitinho, ó, como é que tá, mano? A motinha branca naquele naipe, agora nós vamos pintar a era. Vamos fazer como? Vamos deixar só o bagaço da moto, tio. Que nem eu falei no começo do vídeo aí, mano, vamos deixar que nem Natal na favela, meu truto. Calma aí, calma aí que bagulho é perigoso, sabe? Só chegar perto, não sabia não, pra mim tinha que subir em cima da prancha aqui pra poder entrar, mas não é assim, beleza? Vamos ver aqui, ó, rabeta, sem... Que mais, que mais, que mais, que mais? Retrovisor, sem... Deixa eu ver, tem umas opções, né, ué, não, não vamos colocar retrovisor, beleza? Vamos deixar sem. É, cadê, ó, já tá sem escape o bagulho, meu truto, ó. Ah, tinha um escapezinho aqui, ó, tá vendo, ó? Tá solcando, mas ainda tinha um caninho ali. Agora não, cadê? Igual o bagulho é direto, direto, rapaziada, ó, como é que tava? Vocês tão vendo ali, cinza ali, ó? Consegue ver? Agora sem, beleza? Agora tá solcando o brabo, pesado, o monstro do monstro, sei lá, mano. Cadê? Isso aqui é o quê? É roda? Não, roda não me interessa, não. Vamos ver isso aqui, cadê? Dá pra tirar também? Não dá pra tirar, vamos deixar um simplesinho, beleza? Essa lateral aqui dá pra tirar? Dá pra tirar também, ó, o XJ como é que vai ficar, xoxo, vai ficar seco. Cadê? Bora ver. Cadê? Aí, tiramos, ó, o XJ como é que ficou, mano. É o bodão, é o bodão, é o bodão, rapaziada. Pensa num mod de leilão, nem nem vão, é esse aqui mais, filho. Deixa eu ver, isso aqui dá pra mexer o quê? Ó, isso aqui é o retrovisor, beleza, retrovisor. E aqui, ó, o manetezinho ali, é. Quer ver? É, não muda muita coisa, não. Bom, pelo menos aqui a parte de dependação acabando, beleza? Tiramos tudo que dá pra tirar, tiramos o lateral, tiramos o farol, tiramos a rabeta ali, ó. Rabeta não, né? Como é que eu não... A rabeta é a mesma placa, tiramos a placa, beleza. Vamos fazer uma pintura bacana agora nela aí, deixa eu ver o que dá pra mexer. Acho que não dá pra pintar aqui não, hein, porque a gente vai ter que deixar branco. Deixa eu ver. Aqui não dá pra clicar? Aqui dá, ó. O XJ tem que cor? Eu sei que ela tem preta, né, tem branca, tem uma meia cinza. O XJ vermelho eu acho que eu nunca vi, mano. Vamos ver um azulzão aqui bacana, mano. Eu vou acabar deixando branco mesmo, né, mano? Em outro vídeo eu trago aí pintando ela bacana, ela mais completinha, né? Já que ela tá sem a lateral aqui, velho, tá sem a frente. Então não adianta muito cor, não, mano. Então vamos deixar assim mesmo, tá ligado? Só vamos ver se dá pra mudar essa cor aqui, ó. Deixa pique aquela ronde que tem várias cores do Capitão América. Olha, como é que ficou. Será que vocês acham que vai ficar bagaçado? Vai ficar bagaçado. Cadê? Vamos escolher um azul bacana aí, né, meu truta? Hum, interessante, interessante. Não, não, vamos deixar branco mesmo, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Quero pintar... Se dá pra pintar o... Nossa, agora ficou bonitinho. Agora eu tô gostando. Quero ver dourado. Vamos ver como é que fica dourado? Douradão mesmo, tá ligado? Vamos aumentar o brilho, o metálico. O metálico não é tanto. Hum, aqui esse amarelo aqui tá feio, né, rapaziada? Tá preto, tá muito puxado pro verde. Agora ficou mais bacana. Deixa eu ver esse brilho aqui, vamos deixar tudo. Metálico, tem que aumentar metálico, né? Aqui tá bom. Ou vamos deixar vermelho, o que vocês acham? No próximo vídeo eu trago ela aí assim ou vamos deixar vermelho? Agora eu tô em dúvida, rapaziada. Dá pra deixar preto. Dá pra deixar branco. E dá pra deixar aquele pique dourado, né, o amarelinho bacana. Vamos deixar... Não, mano, vamos deixar vermelho. Eu gostei do vermelho. Sei lá, o vermelho combinou, né, mano? Bom, praticamente acabamos, né, mano? Já vamos decidir um ronco aqui pra nossa motoca. Esse aqui é o quê? Esse é o ronco, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Se eu não achar um bacana, eu deixo aí. Ronco feio da porra. Essa aí eu gosto, hein? Porra. Pô, tá chegando o outro ronco. Bora sair aqui. Vamos fazer aquele pionzinho, beleza? Vamos dar aquela rézinha aqui de lésio. Vamos dar uns graus, vamos dar uns RL, beleza? Eu trouxe na atualização aí. Eu não queria bagunçar muito. Queria trazer outro vídeo bagunçando, tá ligado? Ainda vai sair no grau, ó. Sai no grau. Ó. Vamos tentar dar aquele cortão. Você é que consegue dar o cortão de gira? Deixa eu ver. Não consigo não. Vamos tentar de novo. Cadê? No grau. Morreu a moto? Morreu. Aí, foi, foi. Ó, consigo só um pouquinho, rapaz. Não dá nada. Conseguimos. Vamos abaixar daqui, né? Com a minha volume do jogo na tampa da minha voz. Vamos colocar a câmera aqui, ó. Vou colocar essa de primeira pessoa. Olha o bagulho como é que tá. Tá parecendo o que eu vou fazer no motocross, né, rapaziada? Vamos dar uma esticada aí, ó. Parece que a moto tá andando até mais, né, meu irmão? Já bateu no aguentão. Vocês vão rapidão. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o top speed. Como é que ela tá soltando? Porque quando ela soltou, corre mais, né? Vamos virar aqui. Ah, mano. Nossa, velho. Cacetei o poste, meu truco. Cadê? A moto. Nossa, a moto entrou dentro do poste, mano. Tá feio. Tá, vamos dar uma rézinha aqui. Se eu consegui. A moto entrou dentro do poste, mano. Literalmente entrou no poste, a moto. Vamos ter que reiniciar alguém, né? Ah, tem. Ah, não. Foi. Então, bora, bora esticar. Vamos ver quanto que a gente consegue dar aqui. Vamos lá. Primeira pessoa, tio. Tá faltando... Vamos dar essa primeira pessoa aqui, ó. Já estamos sem zão. Vamos chegar a... Já estamos sem. 110. 120. 130. Eu ouvi 130. 133 e regaçamos no muro, rapaziada. Nossa, a moto é até entrou dentro do muro aí, mano. Será que não conseguimos aí montar na moto? Beleza? Vamos dar aquela... Que é a moto entrou dentro do babu, né? Aí, consegui dar uma bugada, mas volta, né, mano? Bom, vamos dar um grauzão aqui. Vamos ver se a gente consegue levar até a cima da rua. Será? Acelerando? Surfando? Ô, louco, meu patrão. Olha, o grau a 100 por hora. Ó. 110. Vamos diminuir, diminui, diminui, diminui. Vamos chicar. Chique, 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 chique. Ó. O grauzão que vocês queriam. O grauzão que vocês queriam. Surfando, ó. Nossa, passando no babi tudo, ó. 130 no grau. Nossa, rapaziada. Nós batemos 141 quebrado no grau, rapaziada. Até o recorde que a gente estava normal. A gente bateu no grau, velho. Que bacana. O bagulho é doido mesmo. Você é louco, meu truco. Vamos dar um RL agora. Onde está funcionando esse RL aqui? Cadê o RL? Oi. Cadê? Eita, quase arregaça ali a caçamba. Vamos dar uma subida na favela aí, né, mano? Eu acho que foi isso que atualizou na favela, né, mano? Eu acho que é essa parte redonda que tem agora aí, né, mano? Vamos entrar aqui, ó. Vamos com o grauzão aí, mano. A favela. Puxou. Puxou, levou. Puxou, levou. Puxou, surfou. Você é louco. O coxa vaiando tudo, mano. Eu vou cortar de giro um pouquinho aqui, mano. Vou até aumentar aqui o volume. Calma aí. Fiquei no meu gravador sem querer. Ah, mano. É, rapaziada. Vamos dar mais um grauzinho aqui, beleza, mano? Deixa eu baixar. Vamos ficar muito bem atrapalhado aqui. Vamos dar um grauzão. E vamos dar um RL pra finalizar aí, né, mano? Eu acho que já tô... Ai, regaçou, mano. É, melhor nós finalizar por aqui mesmo. E é isso, rapaziada, mano. Não esquece de deixar seu like aí. Muito importante nesse vídeo, beleza? Deixar seu comentário. E vê se você não é inscrito no canal aí, mano. Se inscreve, beleza? Valeu. Tô ficando por aqui. Valeu e fui!